E como ficar rindo? E como é? então vamos falar com ela e de autofiliação o que é assim? o que é습니까? qual é a car? é uma composta de 1951 que é uma enro que é na mesa de área a gente entregou da nilamia depois a gente tinha a pindi querendo só que a nilamia não tinha a fuesinha mas não tinha fuesinha não tinha cumprido E aí E aí Depois de dar o outro lado, nós nos mandamos em pincel E aí E aí Vamos mudar o outro lado Você tem colorado antes de mudar o outro lado? Sim, antes de ter a colorado, nós nos vamos colorar em colorado E aí Quando ele passou uma nova forma, então, como é que ele não se torne, ele se torne com a coragem Eu estou vendo que é a pols que você tem usado na coragem Ela não tem colorado por uma coragem de colorado Isso é legal. E além disso, as iluminação de frente, vocês têm feito muita mudança. Se temos que ver com a carinha, então, estaáticas não estão de forma. Vocês também vão ver, mas, aqui, a gente vai falar do que que tem mudança. Em primeiro lugar, temos um monogram. Então, essa parte é a gasolina de frente. Então, a gasolina é a gasolina de frente. Então, me diga, o que é isso que você tem um lamar de frente. O que você fez o pai? Não, não, eu não fiz o pai. Então, você fez o pai importado? O que você fez o pai importado? O pai importado é muito bom. O pai é muito bom. Não pode fazer isso. O que você fez o indicações? Sim, ele tem o indicações. Depois eu vou mostrar para você. Então, você pode ver a fronte. Ok, eu vou ver a fronte que você instalou. O que você fez o gril? Você fez o seu próprio? Ok, ok. O que você fez? Não, ele foi importado. O que você fez a fronte que está instalado? O que você fez a fronte que está funcionando? Isso tudo está funcionando. E eu vou ver a horn também. O que você fez isso? Não, o que você fez isso? Não, o que você fez isso? Não, o que você fez isso? O que você fez isso? Agora eu vou mostrar para você. Eu vou levar isso com uma voz que você fez. Eu vou levar para esse barco aqui. O que você fez? O que você fez isso? Ele é difícil para ver isso. Ele diz o que é? Ele diz o que você fez aqui. Ele é o que foi aqui. Ele é o Brasileiro. Ele é o caminho, ele é além da." Ele tem o caminho南as. Aqui é algo. Ele é assim. Ele está indo diferente. Ele não tem o uso aqui, ele não tem o dinheiro. Ele tem o dinheiro que foi importado em China. Ele tem o motor. Então, ele também tem o dinheiro que se importou? Ele tem o dinheiro que esteja aqui? é isso aqui não é isso aí então isso é profil. Então você tem que encontrar com a fuel average? A fuel average é muito costoso. A 1 litro já que 8-9 km é dificuldade. Então como você pode para a gestão? Mascha-Allah, muito mais. É que o tempo que você tem que sair com a sua família ou sair com a sua família, então eles nos ajudam a mais a sua família. Então isso é melhor. Isso é melhor. Então isso é melhor. Então isso é melhor. Então você tem que fazer uma festa em casa? o right now we have seen it so much embraced in the ringler jeep we have seen it in front bumper and it has the footer used to be built if you have seen it it has the look of it very wide well you also have your back view mirror O que vocês já estão colocando em aftermarket? Ela está colocando em markas Aqui você está colocando em aftermarket Você vê como se vê em back? Viu back, o que você vê em uma viva e vai ser mais closed Certo, ok Vamos ver com a revista em casa Então está colocando em isso E além disso você também A viva de trânsito também Sim, está usando A viva de pôrha ou a pós-visa E para um aumento de isso Para que isso termina bem é um pouco mais aqui vai levar este carro para a final eu vou mostrar um pouco esse carro é esse carro é um pouco bem depois este carro é um pouco mais é um pouco mais não está a coisa mais tem um pouco mais está em um lugar é um lugar bem aqui nós vamos ver Eu vejo essa parte também. É algo na frente mas não encontrava. Do que você compra de whoever? É o carro que é o carro parece que é o carro. Certo. O carro vai ser muito bom. Eu vejo esse tipo de espaço também. Esse tem um cando. Você está strong. O que é o que é o fioel? Você tem que entender. Não, você tem que entender. Ele tem que entender. E eu tenho que entender. Isso é um ativo. Isso é um ativo. Isso é um ativo. Masa Allah. Ele tem que ter visto o profile. Então, eu tenho uma outra pergunta. Vamos ver. esse é o seu caralho eu vou mostrar que eles são exaustos então, o que é o caralho como esse caralho se você vê, os caralhos são exaustos então, o que é o caralho tem um carro então, o que é o caralho então, eu vou ver que aqui o caralho é artificial então, o caralho é o caralho é tipo de traga para usar o caralho Eu vou te mostrar uma informação sobre este vídeo de mim. Esse é o oiženlista e vamos ouvir o oiženlista. Nós vamos ouvir estejamento, então vamos ver o oiženlista. Nós temos os primeiros profiles, plasticos e side profiles de mim. Agora vamos nos dar o interior. Taheir, vamos nos contar sobre este interior. O que deu seguidor a instalada, temos feito estejamento. E que eu fizemos o mercado. É o outro lado do inferior. Oi! O que é? Isso é isso, você sabe. É um front light, isso é o side mirror. É um backlight, depois de isso é a horan. E isso é o horan. Foi a pressurha, que você tem que usar isso aqui. Isso aqui, agora. É o horan, que você tem que usar isso aqui. E isso é, como uma que está na área de uma carroza, um horan que está, ele tem que usar ele. Além disso, ele tem um indicador em que isso tem que usar. Se inscreva no canal. em cima de um instrumento clúster a gente pode ver com a gente aqui em nosso centro em que todos os elementos são claros tem uma ferramenta tem uma bateria e uma e também tem uma em que vocês acham que vocês não vão usar indicadores então eles vão mostrar a gente não vai ter que a gente pode ser então é isso que é o que é o uso de uma maneira? o que é o uso de uma maneira de ser usado? mas não é usado em água vamos ver e isto não é este é na manuel e a 4-wheel é agora mesmo? no, este é na 4-wheel e este é 5-ger e este é a 5-ger e este é 4-wheel este é utilizado em 4-wheel drive este é usado então vou ver outro coisa como vocês jáaram na interior também os outros usados o uso de porche você já se tornou? O que você fez isso aqui? Não, eu fiz isso aqui. O que foi feito antes? O que foi feito antes? Não foi feito. E todos os lugares que estão novas novas, são diferentes lugares, são diferentes. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Agora eu vou fazer isso aqui. Agora eu vou fazer isso aqui. Se a ver que é que é o momento em que é que é o novo vizinho. Se ver, se vê, é um pouco mais complicado. E o primeiro que é o melhor que ele está colocando. Oh, eu posso ver que ele é um descanso. Oh, isso significa que é um erro de você. Ok, se você ver, se você ver, você tem uma camada de um sol. É isso aqui, o que é? E além de ver aqui. Isso aqui está em um motor. Só que está em um motor de um motor. Isso significa que você tem que manter todo o sistema de baixo. Então, o sistema de sessão de sessão é muito bom. Muito bem. Você está em um lugar de sessão, em um lugar de sessão, e você pode usar uma música de sessão em uma área de sessão. Isso é muito bom. Então, eu acho que você tem que ir em um lugar de rar. Então, se você tem que ir em um lugar de rar. As perdições itais, isto em 6 se situamos. Seus form-se de 4 de cada. Muito obrigado. Por isso nós estamos mostrando o total dos camas. Mas o marido dos camas e o marido tem todas as camas. Mas nós te mostramos aqui a esta ini. Esta é uma das elja. Esta é uma das elja. Esta é uma das elja diesel que estáindo. Esta הא� é uma das elja diesel que está tornando. Esta está pondendo de 1 liter a menos de 80 km. Muito obrigado. Então vocês vão usar o 4WM para a 4WM? Se você pode usar esse aqui, mas vocês podem usar oço, então você pode usar para afroading. Então vocês podem usar esse aqui. Esse Tij7, ele tem um carro queijo, ele tem um carro queijo. Ele é um carro queijo, ele tem um carro queijo, o carro queijo. Se você quiser um carro queijo esse carro, então a gente pode estar em um carro queijo para um carro, Se você quiser ver o que você quer ver o que você quer ver. É isso aí, rapaz, como é que você... É só um tomado, então. O que é isso? E como ficar rindo...